É sobre olhares que partem das fachadas da Avenida dos Aliados que avança o túnel que obrigou ao desvio do rio de Vila. O lençol subterrâneo percorre a Rua das Flores até à Ribeira. A Metro do Porto avança assim com a construção da linha rosa entre São Bento e a Casa da Música, com um túnel com o comprimento de 536 metros, dos quais 170 estão já escavados. Trabalhamos aqui 24 horas, portanto, três turnos diários. Os avanços dependem muito da característica do terreno, também é preciso ressalvar essa situação, mas normalmente em uma média poderemos dizer que avançamos cerca de 4 ou 5 cambotas diário, que equivale, dependendo do espaçamento de cambotas, neste caso de 1 metro a 4 ou 5 metros, porventura mais, eventualmente, na natureza do terreno. As chuvadas intensas de dezembro vieram complicar a empreitada, mas nem por isso a Metro do Porto parou de avançar pela terra adentro. Os trabalhos desenvolvem-se da mesma forma. Temos alguns condicionalismos porque temos um aumento de água tanto a entrar pelos acessos, que têm de ser bombadas e retiradas da frente de obra. Temos também o maciço ruchoso que com a chuva também satura e que nos provoca dificuldades depois na escavação e nos avanços das diferentes escavação. É natural que quando temos uma polvilidade maior e condicione um bocadinho mais os trabalhos, também tem que ver com o nível feriado com que nós trabalhamos aqui no túnel. Na estação também temos tido bastantes problemas com essa questão, mas diretamente relacionado com o túnel tem que ver exatamente com o nível feriado e como pode aparecer nas frentes de escavação. As obras na totalidade da nova linha rosa da Metro do Porto, incluindo nas estações de São Bento, Hospital de Santo António, Galiza e Casa da Música, estão previstas para o final de 2024. Legenda Adriana Zanotto